DJ Cláudio, DJ Cláudio, DJ Cláudio E o ele truco, em dois, em dois, de outro Arriba, ruado, ruado Futurucho Efe, em dois, em dois, em três, ahanazada Falou um Amém. E aí E aí E aí Olha que não está a máquina, que é março Por isso, vai como sempre Para o jogador, assim que Saca a tua mão Saca a tua mão, eu sou irmã Quando você abre, você Saca a tua mão, eu sou irmã A gente aprende os papás Saca como é na, eu sou o papás Porque a única coisa nos anda Saca como é na, eu sou o papás Siempre me recordará Saca como é na, eu sou o papás Não há nada mais Saca como é na, eu sou o papás Amor e viva no panneiro Saca como é na, eu sou o papás Dizem... Saca como é na, eu sou o papás Eu sou o pai da minha vida Saga a tua porta, eu sou da paz Eu sou da paz